Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Estou trazendo aqui, galera, mais uma notícia fresquinha. Essa aqui parece que é meio vazada, é meio esquisita essa notícia aqui, hein? De Red Dead Redemption Online. É, galera. Foi lançada há pouco tempo, mas está virando um sucesso. Não está como Rockstar, não está como GTA, mas está um sucesso aí. Mas é o seguinte, segundo rumores do Reddit, essa vai ser a maior atualização desde o lançamento. Tiveram pequenas atualizaçõezinhas, mas essa vai ser a maior. Mas isso é vazamento, isso não é confirmado pela Rockstar, não, hein? Ainda não é confirmado. É um vazamento. Vou ler aqui pra vocês aqui, é um rumor, é um rumor. Olha só o que diz aqui. Um rumor indica que a primeira grande atualização do modo deve chegar nesta semana e trazer novidades interessantes para ele, quer dizer, do modo online, né? com a possibilidade de comprar propriedades no Velho Oeste. De acordo com o vazamento do Reddit, o update do Red Dead Online pode chegar no próximo dia 14, quer dizer, amanhã, quinta-feira, e permitirá aos jogadores comprar casas, fazendas e outras propriedades as quais podem se tornar fontes de dinheiro. Além dessas propriedades, os jogadores poderão adquirir carruagens e carroças com um ou dois cavalos. Além dessas carruagens, poderão ser usadas para carregar mais animais, ideal para quem quer ficar caçando pelo mapa, enquanto outras são mais reforçadas, especiais para momentos de combate. Sensacional! Vai dar uma outra pegada pro jogo, ela vai ficar só farmando, literalmente farmando, ali, vai fazendo aquela vidinha, pá, vai ficar só naquele negócio ali. A Rockstar não se pronunciou sobre o vazamento. Ela deve estar bem bolada, na verdade, porque ela não gosta muito dessas coisas, não. Mas ela não se pronunciou. Mas, se ela fosse pronunciar, tinha que ser feita hoje. Porque vai sair amanhã. Ou não, não vai falar nada, né? Amanhã, 2 da tarde ou 10 da manhã aqui no Brasil, é... acho que é isso, né? 2 da tarde lá? Não. Acho que é 10 da manhã lá. E aí é medida... Bom, ela vai liberar a atualização e nós vamos descobrir se saiu ou não, se vai sair ou não essa atualização. Mas, para isso, só ficar ligado aqui no canal. Se sair, eu vou dar um... Ou me segue no Twitter também, cara. Me segue no Twitter. Eu aviso logo lá e eu saio, galera. Ou dou um reply de alguém, alguma coisa assim, eu vou postar pra vocês, falando sobre a atualização, beleza? Galera, esse aqui foi um vídeozinho rápido só pra falar sobre a atualização do Red Dead Redemption. Bom, é o que eles chamam de Red Dead Online, né? Eu não terminei o jogo ainda. Eu tô jogando aos pouquinhos. Eu sei que é um jogo muito grande. Eu não tenho tanto tempo assim. Eu consigo mais fazer vídeos aqui de notícias, mas não consigo muito editar. Então, pra jogar é complicado porque as missões também são grandes, né? Mas eu vou tentar trazer aqui pro canal todo o jogo. Vocês já viram, né? No canal do Funk, no canal do BRKS Edu, no canal do David Jones. Então, não precisa ter pressa aí pra terminar, beleza? Vou terminar por prazer. Mas é isso aí. Galera, me siga nas redes sociais, me siga na Twitch, TV. Tô fazendo live lá direto. Direto. Quando tem tempo, né? Quando tem tempo, eu faço. Bom, mas me siga lá. Me siga no Twitter, que é muito importante. Eu fico interagindo com a galera e nas redes sociais, beleza? Ah, me siga também no Facebook, pô. Quero ver se eu consigo monetizar meus vídeos lá e aqui no YouTube também. No YouTube eu perdi a monetização quando virou aquela lei ano passado, né? Aquela lei. Aquela regra do YouTube lá. Sem ter no mínimo 4 mil views por mês. Eu não tenho, cara. O canal tá falido. Eu tô voltando agora, voltando agora. Não esquece de se inscrever no canal e me siga lá no Facebook. Falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.